Você era pobre, fiz tudo o que pude Comprei todas as coisas por amar você Mas não é esse o problema mais triste Se nada deu certo, é melhor esquecer Eu admirei seu gesto bonito Amando outro homem, você me contou São coisas da vida, a data marcada As coisas compradas, porém, me deixou A causa do pranto que hoje derramo É o fim da história que não suportei Vestida de branco, casando com outro Do mesmo vestido que um dia eu comprei Ao vê-la descer de um carro enfeitado Subir as escadas com tanta emoção A igreja repleta de gente contente Num banco qualquer eu perdi a ilusão O vestido bonito que nós escolhemos O outro abraçando, marcando o meu fim Do meu pensamento, um adeus pra você Sair pra não ver o momento do sim A causa do pranto que hoje derramo É o fim da história que não suportei Vestida de branco, casando com outro Do mesmo vestido que um dia eu comprei E essa música tem uma história bacana Que você vai cantando nela E vai vendo a história acontecendo É, vem da igreja, casal entrando O cara abraçando a mulher dele É ruim Letra do Darcy Ross O Darcy Ross e do Marciano Grande moda, nós vamos gravar no próximo CD Essa música aí, em breve, né? Se Deus quiser A pedido, né, do público O pessoal sempre pede essa moda aí E a gente fez um videozinho nela Fez bastante sucesso nas redes sociais aí Inclusive, mais uma vez Pedi pra todo mundo que tá assistindo Que siga lá Arroba João Moreno e Mariano No Instagram, no Facebook No Youtube E também no Spotify Todas as plataformas aí Tudo que é moda, tá tudo lá, hein?